Batalha de Rap Robótica Bem-vindos, robôs, à décima Batalha de Rap Robótica Anual Do lado esquerdo temos os Terráqueos, Mordecai e Rigby E à direita temos o atual campeão Flowbot 2000 E o seu Hype Robô, Randy Amém Boa sorte, Terráqueos, vão precisar Somos o Mordecai e o Rigby E vimos da terra Sempre tivemos flow, nosso rap está na berra Fizemos as malas e viemos para o espaço Só para dizer, embrulhei este cabeça de aço O que é que acharam, pessoal? Grilos MP3 Não há amor, não há amor nenhum Flowbot 10010110001 O quê? Oh yeah É por isso que ele é o Rei Mais alguma coisa, Terráqueos? Vamos ter pena de ti Vamos acabar com isto Quando vocês enferrujam, nós rocamos Já está visto? Fiquem onde estão, isto foi só um gostinho Falta-vos muita coisa, mas principalmente isto Somos de carne e osso Vocês são de metal Até têm ritmo, mas faltou emocional Toma, toma, dor, dor Não percebem o amor? Pô, pô, pip, pip Ouçam só este mito Agora vai buscar Deis de reiniciar Isso é a sério? Um Ah, o quê? Yeah, não conseguem fazer melhor Como queiras Já percebi a cena, robôs? São só zeros e uns à sorte, meu O que é que chamaste à minha mãe? E aí Um